A indústria de chips semicondutores está acompanhando de perto as consequências da invasão da Rússia na Ucrânia. O setor que ainda sofre por causa da pandemia pode ser ainda mais prejudicado por causa de possíveis sensações econômicas. Vejam agora. Além dos prejuízos humanos e econômicos, a guerra entre Rússia e Ucrânia pode trazer impacto a diversos setores econômicos, como a indústria de chips semicondutores. A longo prazo, o conflito entre os dois países pode, de fato, trazer grande impacto ao setor. Com a invasão da Rússia e Ucrânia por terra, ar e mar, a Europa enfrenta uma das maiores crises de segurança em décadas, atingindo ações de empresas de tecnologia que vendem e compram globalmente. O temor é um prolongamento da já existente escassez de chips semicondutores. Fundamental para os lasers usados na fabricação de chips, o neon semicondutor é 90% fornecido pela Ucrânia para os Estados Unidos. Já o gás, sob produto da siderurgia russa, também é purificado no país. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Jans Stoltenberg, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmam que a ideia é não enviar tropas ao local do conflito, mas que a Rússia pague um preço econômico e político. A diplomata completou que as medidas vão enfraquecer a posição tecnológica da Rússia em áreas-chave, nas quais a elite ganha a maior parte do dinheiro, o que varia de componentes de alta tecnologia a softwares de ponta. E para falar um pouco sobre essa instabilidade no mercado econômico e tecnológico, nós vamos conversar agora ao vivo com o Vitor Licarial, que é líder e especialista em renda variável de produtos e alocação da Blue 3. Deixa eu aqui colocar o Vitor na nossa tela, para a gente conversar um pouquinho sobre as repercussões econômicas desse fato. Boa noite, Vitor. Seja muito bem-vindo à nossa edição. Opa, boa noite, Marisa. Boa noite a todos que acompanham o Olhado Digital nessa noite de quinta-feira também. Vitor, muito obrigada pela sua participação. E vamos falar um pouquinho dessa repercussão econômica, não é? Qual que vai ser o primeiro impacto econômico para nós, que poderá ser sentido por nós, brasileiros, a partir desse evento tão preocupante, que é esse começo de uma guerra? Marisa, o primeiro grande efeito que a gente pode sentir aqui na nossa economia local, a gente já vem sentindo desde o ano passado, que é a inflação. É algo ali que a gente já vinha ali na expectativa, de ter um arrefecimento dessa pressão inflacionária aqui dentro do Brasil. Mas quando a gente começa a olhar esse temor de guerra, e principalmente ali no centro do mundo, na Europa, onde a gente tem a Rússia, que é um grande produtor de gás natural, um grande produtor de petróleo, e a própria região ali do Mar Negro, onde inclui a própria Rússia e a Ucrânia, são grandes produtores de alguns soft commodities, como o milho, o trigo, a soja. Então a gente vê que pode ter consequências, continuam essas consequências, na verdade, desse desarranjo na cadeia de suprimentos. E a gente olha que o nosso Brasil é muito ligado com commodities. Então a gente vê o preço do barril do petróleo subir. Então o grande reflexo ali que a gente já vê é o próprio preço da gasolina, do diesel, nas bombas de combustíveis. A gente olha ali pelo lado das soft commodities. A gente vê o caso, por exemplo, Ambev, grande produtora de bebidas, e muitas bebidas ali ligadas com trigo, por exemplo, a cerveja. Então essa commodity, além da gente ver o dólar subir, a gente vê o preço dessa commodity subir. Então a gente tem esse arroz inflacionário, também visto da parte do alimento. Então a gente continua com esse sentimento de que essa crise inflacionária, que o mercado ali tem uma grande baliza dessa crise começar a arrefecer. No final desse ano, a gente estendeu um pouquinho, o próprio mercado estendeu um pouco ali para abrir o maio, mas a gente vê esse movimento ali de commodities bem puxados para cima, desde esse começo, desse aumento de tensões ali na Rússia. Hoje também foi um dia que a gente viu as commodities subir bastante forte, e a gente pode começar a ver esse reflexo daqui para frente, principalmente ali na nossa inflação, no nosso IPCA. Então isso aí é algo que impacta, pode impactar muito forte aí o Brasil ao longo desses próximos meses. Pois é, isso se reflete em vários segmentos, porque o mercado dos semicondutores já vinha enfrentando problemas por conta da pandemia. E esse novo evento pode causar uma grande ausência, digamos assim. Pode ser índices nunca vistos para esse segmento de semicondutores, não é? Isso mesmo, Marisa. A gente já viu que esse grande problema ali na parte de cadeia de suprimentos, a gente sentiu muito isso na pele, durante o ano passado, o ano de 2021, a gente viu ali a produção de carros, a entrega de carros, produção de carros atrasando, a produção ali de computadores, tudo atrasando por causa dessa questão dos semicondutores, né? de desarranjo de cadeia de suprimento. Se a gente olha também que a Rússia é um grande produtor de gás cheônio, de palado, que são grandes ali instrumentos ligados diretamente ligados ali na produção de semicondutores, a gente pode ver que essa crise ela se estenda por mais anos, né? Essa crise de semicondutores ela prossiga por mais tempo, né? devido não só a essa questão dos arranjos da cadeia de suprimento, mas devido ali à própria Rússia, né? Ser grande produtora de alguns elementos que são cruciais na fabricação de semicondutores, né? Então a gente pode estender um pouquinho mais esse prazo. Claro que esse conflito já vem se arrastando e teve aí o acontecimento hoje, nesta quinta-feira, mas já dá para a gente ter uma ideia, não é? sobre a longo prazo, né? Como que a economia global, mundial, vai conseguir se recuperar de mais um problema como esse, tão gigante, nesse momento ainda que não nos livramos totalmente de pandemia, não é isso? Justamente, parece. É meio difícil assim a gente pregar como começou realmente ali as tensões, né? Agora, é muito difícil a gente ter ainda visto assim, tanto do lado do mercado, do lado da geopolítica, da ciência política, a gente prevê até onde vai essa guerra, prevê até onde vai essa crise, né? Mas o que a gente traz ali de guerras anteriores, né? De relatos anteriores, de grandes guerras, é que o mundo conseguiu dar a volta por cima, né? Então, eu gosto muito dessa palavra, naquela hora que diz que o crise, você tira o S e vira o CRI, né? Então, o mundo, ele consegue muito se reinventar nesses períodos de crise, né? E sempre conseguiu sair por cima, né? Então, a história, ela está a nosso favor, né? Apesar de que, realmente, as consequências a curto prazo são severas, são danosas, cara, acho que ninguém quer guerra em tanto nenhum do mundo. As consequências para a humanidade são horríveis, né? É algo que, voltando até a falar isso, né? Ninguém quer, ninguém deseja, mas a gente vê que a história também está ao nosso lado de que sempre, depois desses períodos de crise, a gente viveu isso agora, né? Em 2020, o mundo conseguiu se reinventar, conseguiu se recriar e a gente conseguiu dar a volta por cima, né? Então, isso aí é a nossa grande expectativa aí. E não só de que o mundo vai se recriar, mas de que essas tensões, elas devem se acalmar, devem chegar um impasse. A gente está falando ali de uma grande economia como a Rússia. A gente vê outras grandes economias dentro desse impasse, né? Como a Inglaterra, como os Estados Unidos e como a China. E eu acho que ali é o melhor caminho. E o que deve ser seguido ali é um acordo, realmente, um grande acordo diplomático entre todos esses países aí. E para não chegar nesse ponto de, por exemplo, ter uma terceira guerra mundial, que eu acho que a gente nem precifica, nem está no radar isso, né? Mas a gente vê que depois desses períodos, Marisa, o mundo se reinventa e a gente consegue dar a volta por cima. Tá certo, torcemos para isso, né? Vitor Licarial, falei certo o seu sobrenome, né? Licarial, Marisa. Tá certo, Vitor. Ele é líder especialista da Blue 3, mais uma vez. Muitíssimo obrigada pela sua participação. E tenha uma boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado também por esse convite. Obrigada. Pois é, pessoal. Vamos aí acompanhando. Isso é só um pedacinho do que vem por aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.